O que é a ideia desse projeto? Ele chama conexões, mas na verdade a gente quer fazer desconexões entre as duas epidemias. As conexões que a gente quer construir são entre os atores, os serviços que estão na rede de saúde e de atenção à violência para que a gente possa superar essa conexão indesejada. O levantamento das redes, como é que nós fizemos? Nós elaboramos dois instrumentos diferentes, um para a área da saúde e um para o serviço de atendimento à violência contra as mulheres e cada serviço então nos respondeu esses instrumentos a partir da sua realidade. Canoas, a gente percebe que tem uma rede um pouco mais estruturada em termos do que a norma técnica de enfrentamento à violência contra as mulheres preconiza, de quantidade de serviços, por exemplo, centros de referência, casa-abrigo, juizado de violência contra a mulher. Porto Alegre, nós também temos os serviços, existem esses serviços que a norma técnica preconiza, mas a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ela se encontra bem frágil nesse momento, mas tem alguns serviços aqui, por exemplo, tem o centro de referência Márcia Calixto, tem o centro de referência estadual, que é o articulador desses atendimentos através do telefone da LILAS, que é um 0800 e em Viamão a gente percebe que existem alguns serviços, não existe centro de referência como a norma técnica preconiza, mas tem um serviço de atendimento à violência contra as mulheres em situação de violência doméstica, que não for violência doméstica, então, por exemplo, a mulher sofreu um estupro, uma sede no trabalho, não tem um serviço que ela possa procurar no município.